e salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o Mooka trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 5 e hoje a gente vai correr aqui de Nubble M600 esse aqui é tração traseira eu vi que na classe S1 a gente tem alguns carros e opções de tração traseira eu acho pouco comparado com os carros AWD o pessoal fala que tem muito mas eu sempre vejo a galera andando mais ou menos com os mesmos carros né é esse Nubble é aquele TVR TVR Griff eu acho que é assim pronuncia um carro muito bom a Lotus GT1 e talvez estou esquecendo outro modelo mas sempre eu vejo esses modelos eu acho muito pouco acho que deveria ter mais opções já que essa categoria tá tomando aí as corridas online no Forza né que eu sinceramente eu tô tendo uma certa experiência aqui andando com os carros tração traseira eu acho que não deveria ter RWD correndo com a WD no modo online a não ser que todos os carros desse para você colocar tração traseira mas nem todos dá por exemplo se você for tentar colocar uma Ferrari Enzo aquela McLaren 765LT que chegou para gente ela não consegue passar de 700 cavalos e esse carro aqui ele passa de 1000 cavalos de potência então eu não sei se é um problema que os desenvolvedores fazem na hora de trazer o carro para gente para mim deve ser bug se você tem alguma resposta para isso deixe nos comentários para mim deve ser bug porque é alguns carros você consegue passar de 1000 cavalos e outros você não consegue passar e eu não achei ainda uma justificativa para os carros ter essa diferença absurda de desempenho eu acho que assim ou todos os carros têm essa capacidade de chegar nesses números ou então tinha que dividir a categoria porque chega um momento se quem acompanha as nossas lágrimas atuais só vê os caras andando de Lotus Elise GT1 com esse novo aqui e com aquele M400 no que é de DLC aquele carro anda em qualquer pista aí os caras ficam só andando com um carro só e às vezes você quer andar com o modelo que você curte e você quer ser competitivo pelo menos ser competitivo não precisa nem ganhar e você não consegue por causa dessas categorias que na minha opinião tá desbalanceado aqui no modo online vamos para mais uma corrida online agora de Golf R 2021 que não é 2021 né até hoje eles não arrumaram a data desse carro aqui e vamos falar sobre uma coisa que não é a primeira vez que tá acontecendo e eu tô vendo mais jogadores falando sobre isso que não é fácil de você descobrir tá esse outro probleminha né tem a galera que fala você reclama demais mas velho se a gente não reclamar o jogo vai melhorar não o Need for Speed tá aí como exemplo de um jogo que é bonito tal tem um monte de coisa legal para fazer mas não tem uma física bacana e você vai reclamar de Need for Speed chega um monte de fã de Need for Speed e querem te amassar então o jogo tá ruim mas não pode reclamar não tá se a gente não for lá e dar umas alfinetada no game eu sou apaixonado pelo Forza mas velho a gente tem que reclamar de algumas coisas mas imagina só você tá vindo para mim que o clima aqui tá seco né o clima tá seco e olha que é uma coisa que não é fácil de você identificar porque na live que eu tava fazendo ontem na tweet eu falei gente é eu tô aqui com o carro que tá escorregando demais tá chovendo muito aí eu de repente o Biel que corre sempre com a gente né ele joga no PC eu jogo no Xbox ele falou para mim ó aqui tá chovendo não velho como é que pode velho como é que pode você entrar no modo online tá ou pegar um carrinho ali para você jogar tentar brigar com a galera aí de repente tá caindo um toró de chuva para você e pronto cara tá esse clima aqui quem será que fica na vantagem aí de repente o clima fica seco para mim aí para ele manda uma foto prêmio agora tá chovendo aqui para mim você tá vendo que é uma coisa que não dá para um jogador que entra no modo online aí ele não vai descobrir muitas vezes você tá correndo e na chuva é quem nunca né na nossa Live falou assim pô velho para mim tá escuro aqui e para mim tá desse jeito então é esse eu olha os desenvolvedores definitivamente do Forza Horizon 5 eles não sabem trabalhar com multiplataforma porque a quantidade de problema que a gente tem se a gente for comparar com o grid Legends né que o grid Legends para mim a pior coisa que tem nele a sensação de velocidade deixei o que que você achou de ruim no grid Legends que eu comprei completo e nem joguei nem trouxe conteúdo mas se a gente for falar em termos de jogar em múltiplas plataformas ele dá aula para o Forza de velocidade de sincronização agora o Forza meu Deus é chove para um chove para outro tá escuro para um tá escuro e não tá escuro para outro na corrida de rua tem um monte de carro batendo em você e para outro cara não aparece carro aí você me pergunta Qual que é a solução que você tá tendo para resolver esses problemas aí de sincronização né que eu acho que é o principal problema e essa questão de diferença de potência dos carros AWD e RWD você tá vendo que é isso aqui ó esse tipo de de evento que a gente faz aqui com um carro só a gente fazia no Forza Horizon 4 e era tinha um lado bom e o ruim o lado ruim é que era corrida em equipe então não dava para você ver a diferença de tempo entre os jogadores e aqui no Forza Horizon 5 não tem a questão de corrida em equipe que é muito bom para a gente saber saber os tempos porém meu consagrado não dá para gente por exemplo fazer igual no Horizon 4 que você selecionava 10 corridas e todo mundo corria as 10 corridas aqui não terminou a corrida você tem que sair esperar procurar outra pista esperar galera sincronizar mano os cara resolve o problema parece que eles que eles estão me marcando que eu peço uma coisa aí eles vão lá ir com certa mas falta outra né como que a gente eu até publiquei no Twitter como que a gente não tem a opção de fazer corridas personalizadas particulares com os nossos amigos qualquer jogo de corrida tem isso se eu até publiquei lá no Twitter do Forza se a gente for comparar esse Forza Horizon 5 com os anteriores o modo online só tá regredindo vai chegar um novo Forza aí que não vai ter nem modo online mais pelo que eu tô vendo então esse modo aqui ele é muito bom porque você determina a estação você tira os o trânsito das corridas de rua e isso é muito bom porque essas condições aqui estão iguais para todos os jogadores isso é muito bacana em questão de competitivo entendeu então vai mais a experiência do jogador é o que deveria ter um modo online Horizon Open mas não tem eu espero que resolvam esse problema no meio do Horizon Open porque não tá legal e eu espero que eles sejam honestos e pelo menos identifica esses erros que tá tendo que eu mencionei no nos capítulos anteriores deixa nos comentários que você acha o único jeito é isso aqui só que demora mais né porque não tem a opção da gente selecionar várias pistas aí eu quero deixar um recado também que se você quer comprar a overclock compra com meu cupom tá aí me marca lá no Instagram hoje mais um dos nossos seguidores comprou com meu cupom tem um pessoal que já consumia overclock há bastante tempo substituiu pelo energético porque é um suplemento natural que te ajuda na concentração tem a galera que usa até para fazer modo rivais e eu quero usar mais ainda para mim fazer as minhas leituras no final de semana porque dá muita concentração e se você quer se se concentrar em algo no treinamento ficar ali focado pode comprar pode confiar porque tem muita gente falando que é muito bom e não esqueça de me marcar lá no Instagram para publicar na minha página lá e deixar como recordação e vamos finalizar aqui de Ferrari FXK a gente teve esses probleminhas aí que eu acabei desabafando para você que eu não gosto de guardar só para mim né o nosso canal aqui é a comunidade em que a gente troca ideia a respeito desses assuntos e assim dia 28 agora a gente vai ter mais uma atualização do jogo tomara que a gente tem alguma melhoria no modo online Horizon Open deixe nos comentários o que você gostaria que tivesse eu acho que o Forza Horizon 5 na minha opinião e eu tô vendo muitos jogadores falar sobre isso tá tendo muita porradaria muita porrada no modo online comparado com o Forza Horizon 4 aumentou muito não sei se é porque as pistas são novas tem muitos jogadores novatos não sei que tá acontecendo e eu acho assim como tem tem mais carros tração traseira competitivos do que tinha no Forza Horizon 4 porque no Forza Horizon 4 os carros tração nas quatro eles andavam bem e os tração traseira eram ótimos são ótimos né mas para eles ganhar as corridas eles tinham certo trabalho agora aqui no Forza Horizon 5 não os carros tração traseira destrói os os AWD então acho que é por isso que o pessoal tá reclamando de muita porradaria porque um carro tração traseira quando tem algum toque de alguém você perde muita aderência o carro desequilibra bastante então o pessoal tá reclamando disso eu acho que deveria ter uma ranqueada um balanceamento desse competitivo deixa nos comentários o que você acha que você deveria ter lembrando se você quer comprar assinatura Game Pass Live Gold qualquer jogos um jogo para Xbox compra lá na Global Cards que é mais barato que na loja da Microsoft o link tá na descrição é um grupo que além de você fazer suas comprinhas lá mais barata você ainda pode trocar ideias com as galera que estão lá sobre o Forza né porque nosso canal aqui o forte dele é o Forza e lá tá a galera do Forza às vezes você tem alguma dúvida tá fazendo evento sazonal alguém pode te ajudar lá beleza então fica à vontade o link tá na descrição se for comprar overclock não esquece de me marcar no Instagram tá E aí